Desde que o filho morreu, Dona Tamay não teve coragem de entrar no quarto de César Takay. Muitas vezes eu acho que ele vai chegar em casa, vai voltar aqui pra casa. Tá fazendo muita falta em tudo, em tudo. A gente tá vivendo hoje só pra querer justiça. Estas são as últimas imagens de César na casa dele. Uma de sexta, dia 20 de maio, e outra da tarde de sábado. César Takay era filho único, sempre foi trabalhador. E nos momentos de folga, gostava de brincar com os cachorros dele, a Aika e o Max. Ele chegava do serviço, ele passava aqui, aí ele já tirava a botina do serviço. E já ia brincar com um, brincava com o outro. Depois ele entrava, tomava banho e deitava no quarto pra descansar um pouco. Depois levantava, deitava aqui nesse sofá. Principalmente se eu tivesse aqui em casa, ele ficava aqui nesse. Ele deitava nesse sofá e assistia televisão comigo, ficava no celular. César Takay de Meireles Reis tinha 24 anos, estava de moto e foi atropelado por um caminhão na noite do último sábado, dia 21, na rotatória deste viaduto em Anápolis. O jovem morreu na hora. O motorista da carreta fugiu do local, mas foi localizado e levado para a central de flagrantes. De acordo com a polícia, o condutor do caminhão estava embriagado. Segundo a polícia, o bafômetro apontou 0,60 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. Isso significa um alto teor de embriaguez. O dobro do que caracteriza crime. Mesmo assim, o condutor do caminhão pagou fiança de 2 mil reais e foi liberado. Dona Tamay se junta a outras mães que também perderam os filhos em crimes de trânsito que envolvem motoristas bêbados. Michele também perdeu o filho. Uma mãe que devolve o filho aos céus, ela não tem um nome para essa dor. A gente vê nome para uma esposa que perdeu o marido, para filho que perdeu a mãe, mas ao contrário não tem, porque é uma ordem que se altera e você jamais vai estar preparado. Então a gente não descreve uma dor que não tem nome. No máximo a gente sente e tenta um minuto de cada vez. Emanuel Felipe Pires Martins tinha 15 anos e morreu na manhã do dia 3 de outubro de 2020. De acordo com a Polícia Civil, o causador da morte é Cristiano Mamédio da Silva, que estava dirigindo bêbado. Avançou o sinal vermelho em alta velocidade e acabou batendo no caminhão em que o Emanuel estava. Com o impacto da batida, o caminhão tombou e Emanuel morreu na hora. O judiciário de Anápolis vai decidir o futuro de Cristiano Mamédio, que vai à júri popular. Durante a pandemia, aumentou mais de 40% o consumo de bebida alcoólica. Nós podemos verificar quantos estabelecimentos que vendem essas bebidas se disseminaram durante a pandemia. E esse consumo teve um reflexo direto na violência no trânsito. Esse problema do brasileiro é a relativização, inclusive ao denominar esses fatos, tratando-os como acidentes. E não são, são crimes. A polícia tem o perfil dos bêbados ao volante. Aquela pessoa que não tem antecedente criminal, tem curso superior, é muito bem integrado na sociedade, na igreja, resolve ir em um bar ou na casa de amigos, familiares, ingere cerveja vinho e ao voltar para casa, provoca um acidente.